Apoisem-nos, a todos os dias que temos que estar na sexta-feira, no último domingo do mês, que é para as pessoas que têm ONT, a São João Magister. A capela, se o Bispo está a ver, é uma capela, era pequenininha, depois foi a transformada numa capela muito maior. Houve cá, antigamente havia cá catequistas, havia cá das coisas todas, portanto tudo o que era, havia catequistas. Depois, como nasceu a paróquia São João Batista, as pessoas se deslocaram-se daqui mais para a paróquia São João Batista. Ainda fazemos a Ressaca, todas as semanas, e fazemos o mês de Maria, portanto todo o mês de maio. E a Ressaca já fizemos. A Ressaca fazemos a Ressaca, no mês de maio e fazemos o mês de Maria todos os dias. E aí, tudo bem, e aí há cá quem está? No, não tem falado. E aí, são os dias, não? No, não tem falado. E aí, eu vi também, não, não, eu vi que... Tão pará, eu vi que... Eu vi que temos aqui o Chris, temos aqui o Cristo. E aí, vocês tem que ficar em certo? Têm número que fica em certo? Bem, eu quase deixo tukado a teoria. no tempo dos comunidades que já estavam, e aqui havia muito mais gente, e hoje está aqui. A primeira parte das pessoas, quase que estão aqui, fazem as imensões. A primeira parte das pessoas que estão aqui, fazem as imensões. As casas estão bonitas, as casas estão bonitas. Estou aqui, há uma localização de jovens. A esta parte prática, o seu caso não se fizeram? O seu caso não se fizeram, as pessoas estão aqui no Rio de Janeiro. Então, se não fizeram, eles aqui não vêm. Ou perderam o águia. Ou perderam o águia. Muitas nas suas terras. Exatamente. Mas perdiam o águia do águia. Isto é bom porque uma pintura há uns anos? Foi. Há três, quatro. Seis anos. Seis anos. Seis anos. Seis anos. Foi reconstituído. Vão estar todos. As imagens, as imagens da Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora também. A Associação dos Comédios. Exatamente. Essa capa pintada depois, não é? Foi. Foi. Também. Também. As imagens. Não foi ela. Foi só multimodal ao período. Foi só uma próxima. Não. As imagens. Como? As imagens, não foi? Não foi a mesma pessoa? Não. Não foi ela. Não foi ela? Não? As imagens foi eu. Antes foi o restaurador que havia existido em alguma rua assim. Mas eu estou com um bocado estranho aquele vestido de Nossa Senhora do Médio, mas eu estou com um bocado estranho aquele vestido de Nossa Senhora do Médio. Nunca foi muito forte naquela coisa. Não. Desde que eu conheço a imagem da Nossa Senhora do Médio. Conheci a imagem da Nossa Senhora do Médio com 14 ou 15 anos. Quando eu vim viver para esta zona. Eu vivia a tida da Nora, não sei onde está agora, porque é sem seguir. E eu sempre conheci a imagem da Nossa Senhora com um vestido de mais ou menos aquela coisa. Então, desenho com um vídeo. Eu e li a expressão, sombento? Sombento. O que é que é a festa e a pressão? Você pode usar um primeiro. Você tem uma pressão aqui. Festa a transmissão. A gente está na transmissão. A gente está na transmissão. A gente está na transmissão. A gente não pode ficar só a olhar para o passado, mas nós ainda cá estamos, ainda somos cristãos deste templo. E há, com certeza, pessoas, ou vocês, os pessoal dos que eram naturais de cá, moraram aqui ao longo dos tempos, mas aos que vieram para aqui, e eles também precisam de evangelho. A gente pode olhar para o presente, para o futuro. Infelizmente o passado foi bonito. Sabemos que o presente, sob alguns pontos de vista, não é uma coisa que não é tão fácil. E não é só um programa de momentos gênticos, é tudo que o ano, o momento dos viagens e o favor da fé, também foram-se perdendo. Infelizmente, infelizmente. Mas, portanto, nós que somos Cácaros, continuaram a viver a nossa fé e, como inclusivamente, a ajudar outros, por meio de lugares com o clima, de acordo com as propostas, as propostas das comunidades. É evidente que, hoje, a Igreja, que nós somos na diocese e nas paróquias, não tem mesmo possibilidade, também, que havia noutros tempos, de estar presente em todos os lugares, por menos por meio dos sacerdotes. A situação é uma realidade. Portanto, nós sabemos o que significa que, em algum destes lugares, mais pequenos, têm sofrido, também, com o facto de não poder ter uma presença, tão habitual, por parte dos sacerdotes. E, mas, vocês parecem que até têm tido aqui, em uma medida, não é? Graças a Deus. Claro, claro, claro. A gente vê, depois, o futuro não traz-se algumas notícias, ainda. Mas, a gente tem que, sempre, adaptar-se. Adaptar-se, agora, um bocadinho, porque a senhora... Ah, foi o senhor que falou. Eu estava para brincar um bocadinho de bom dia com vocês. E, sempre, faziam cá o Mestre Maria. Eu estava capaz de descopor, então, o ano todo de Maria. Não é da boa! A senhora, talvez, faziam-nos o primeiro giro para a operação de estudo. Se poder, se haja a morna. Pia e o Mestre Maria, não é da minha frente, possivelmente, irá, da boca. Não façam isso. Então, se nós formos indo embora. Para onde, é que vamos? Para nós, quem vamos chegar. E, nesta altura, hoje, nessa altura, todos descansados. Eles vão até lá. Até lá. Até lá. Pois é, o que é que vai ser? Está vendo, senhora, só que as pessoas vão descansar. Está tendo. Está tendo. O IMEI está tendo para cima de 70. Gente, já ouviu-se aos primeiros. Não, 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 senhora, não diga isso. É por causa que as pessoas ficam afetidas por cima. Não, não, não. Não, não, não. Uma vez que as pessoas ficam, eu tenho. Já não reconheceram. Então a senhora já teve 50. E 4. Não, não é? Não, não... 11, 10 meses, quando retirámos a minha Perme. Agora, que vai. Não sei, senhora, uma pessoa que está persistindo. Tenho tido momentos em maio na minha vida, como todos nós estamos sem insistir já vimos assim a força com fé com fé isto aqui não foi não é original daqui isto veio de outra da Universidade mas como é que sabe não foi? vem de outra alta vida só um bem não é? não é? era uma campela muito particular esta mas aqui esta campela já teve uma campelinha pequena também devia ter um tinha um altar Obrigado. Conhece agora o que é isso que lhe diz? É que é a minha página. Não, não, não. Não, não, não. Sou amigo Miranda. E sou Miranda. E sou Miranda. Não, não. Eu tenho o nome Miranda. Então... Conhece-lhe o bispo Almeida? Não é? Sim, sim. Não, não. Não, não. Não, não. Pega a vista ao ponto de vida e ao Palmeida. Se chamar o nome do Palmeida, qualquer pessoa. Não sei se foi o bispo Almeida, que eu apresento a nossa tutela nos anos de 1980, em março de 2019. Não, não. Não, não. Foi em março de 1990. João Almeida. O meu filho, o meu filho, fazia anos nessa altura, fazia dia 29 de março. E como eu pertencia ao grupo de jovens, o grupo... Dia 9 de março? Faz hoje, não. Faz hoje, não. Faz isso aqui. Faz tudo. Faz tudo. Faz tudo. Exato. O companheiro de patência compraram um voo e os amigos estavam a tentar os correntes e o bispo nessa altura, que realmente, eu não tinha já a certeza que assistiam a esta festinha que eles fizeram ao meu filho e incluíram e que a tonça pelas cria. E sou aqui sem atar. É uma memória, está... Não tem nada de crença. É verdade. É verdade. É verdade. Não tem nada de crença, mas sabe? Não tem nada de crença, mas não tem nada de crença. Foi quando ele fez 20 anos, o bispo foi apresentado pela primeira versão no São Paulo. Foi no dia em que ele fez 22, que morreu a volta da terra. Duas datas que é a primeira vez. Pois agora não tem consciência, mas o bispo é não se chamar alguém. Pois não! Não, não se chamam de crença. . 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 Obrigado. 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 Já há de falar que não é no fim do ano, mas ainda é lá que não tem o outro mundo. Seguindo, não deve ter sido. É pequena, dá-me muita coisa. Mas eu estava ali com três minutos e sempre aqui. Estou aqui com uma carreira. 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 Há três minutos. Já há dois minutos. Estamos fazendo aqui. Paulo sábado.